Salve, Matilha! Aqui é o time de PUBG Mobile e a gente vai para mais um respondendo a Matilha. Vitor ou Augustin, qual estratégia vão usar? É, velho, se a gente responder essa provavelmente a gente vai estar se complicando, né? Entregar aqui a cereja do bolo é rajada. Que dia começa o Mundial e qual a sensação de representar o Brasil lá fora? Dia 23 de novembro e termina dia 1º de dezembro. Qual a sensação de representar o Brasil lá fora? A sensação é única, né? Sonho de todo mundo aqui em jogar o Mundial e vamos representar bem o Brasil lá fora. Luan B, como vocês se preparam mentalmente para um campeonato como esse? A gente sempre conversa antes das partidas, a gente troca ideia, a gente tenta botar na nossa cabeça que aquilo a gente está fazendo mais um dia de trabalho, a gente sabe do nosso potencial, a gente está aqui representando tudo o que a gente treinou, a gente tem muito apoio e a gente só bota isso em prática. Vitor Fernando 14, qual a expectativa de participar do Mundial? Bem grande, né? Bem grande, expectativa grande, confiança máxima. Eu estou confiante em todo mundo que está aqui no time, cada um faz seu trabalho muito bem, está se dedicando há mais de um ano, então a nossa expectativa é muito alta e a gente espera poder dar o melhor lá. Corresponder às expectativas, né? Corresponder, é. Até porque a gente está treinando todos os dias, então... É. Carlos Maciel 22, qual a sensação de ir para a Malásia e jogar contra os melhores do mundo? Vitor Vizinho, o que você está achando aí da sensação? Dá uma pressão, né? Vitor Vizinho na barriga no começo, mas a gente está bem confiante. Até porque a gente está estudando todos os dias, a gente está assistindo todas as partidas as finais de cada região, então a gente já está focando justamente na rotação deles, como a gente vai fazer todos os detalhes para obter vantagem durante a partida, né? Eu acho que isso é o principal. Quando você estuda bastante, você acaba tendo muita vantagem. Matheus Sobral, qual a equipe acha que é a favorita além de vocês? Eu acho o BTR. Big Tron. É. Estiboliste também. Estiboliste da Europa. Tem a Asterion Meet também da Europa, muito boa. Sim, e também a Tiqueza, né? Pode deixar de fora nossos parceiros Manitros. Manitros. Otávio Edith, pergunte para o Netoso como é andar na Cidade Grande. Já viu o elevador? Minha cidade na Bahia é uma cidade grande. 600 mil habitantes. Mas a realidade de São Paulo é completamente diferente. Realmente é outro mundo. Gustavo Cavalcante. Qual o mais galã do time? Não precisa nem responder, né? Tá muito na cara. Mais galã? Não, eu, né? Ah, precisa falar? Ó. Olha, não ficou com esse cabelo. Não, tá show. Tia Cega. Qual a ferração de vocês quando descobriram que passaram para o Mundial por 2 pontos? Nossa. Nossa. Essa história legal de falar demais, né? Eu só sei que foi uma reação, assim, de... Nem todo mundo colocava a fé assim da família da gente. Assim, muitas pessoas apoiam, né? Mas é um jogo novo e tudo mais. A minha reação foi simplesmente choro de alegria, de algo que eu me preparei, me dediquei e consegui. Estão com meus amigos e eu estou feliz demais. Estão com a família aqui. É nóis. Eu estava operado, eu me lembrei tanto que estourou os pontos. Foi loucura. Mas valeu a pena. Valeu a pena voltar para o hospital no outro dia. Como é para vocês se encontrarem pessoalmente depois de tanto tempo jogando juntos? Ou se encontraram antes? Na primeira vez, né? A gente se encontrou. A sensação é muito boa. A sensação boa. É fora da curva. Pedro, 22. Vocês são rigorosos uns com outros em relação a correção de erros, contualidade, desempenho e presença? Sim. Demais, né? Tem que ter, né? Não pode relaxar nenhum momento. Errou. Tem que aprender a assumir o erro, admitir o erro e pôr em prática para não errar mais, Até porque a gente só aprende errando. Com certeza. Os nossos melhores aprendizados, os maiores aprendizados. Exatamente. Se vocês tivessem um irmão, ensinaria a jogar PUBG com você? Eu tenho um irmão de 7 anos, ele não tem um aparelho tão bom para jogar PUBG, então eu nem deixo ele jogar, sabe? Na casa dele. Eu estava jogando outros jogos, mas futuramente sim, é claro que eu vou colocar ele para jogar PUBG, que é o melhor jogo, né? O cara tem que jogar com o Red Netoso para conhecer. Pô, tem um irmão que foi para a Malásia, que foi parado. Ele acabou de mandar uma mensagem para mim, falando saudades de você irmão, põe uma foto aqui agora. É isso, né? Entendeu? Legal demais. É isso, galera. Muito obrigado aí pelas perguntas. Tamo junto aí e só vamos para o Mundial. Do Red. Do Red. Do Red. Do Red.